Graças e Pais Amados, ó, eu aqui de novo quero trazer hoje algo interessante. Vou falar hoje sobre dízimo. O dízimo é da lei ou da graça? Antes de a gente dar continuidade a esse estudo, gostaria que você se inscrevesse no canal. É isso mesmo. Deixa seu joinha, seu like. É muito rápido, querido. Às vezes as pessoas assistem o vídeo, mas não clica lá no joinha. O joinha é muito importante. Quando você dá o joinha, o YouTube entende que você está gostando dos conteúdos que eu estou postando. Se você não der o joinha, o YouTube vai entender que vocês não estão gostando do meu conteúdo e não vão mandar o conteúdo para vocês ou espalhar o conteúdo na rede social. Comente no vídeo aí embaixo. Isso é muito importante para mim. Tanto que eu não desativo aí os comentários porque é importante o comentário para nós. Tá bom? Olha só. Nós temos muitas passagens, queridos, falando sobre o dízimo. Mas todas essas passagens, a maioria delas, é no Velho Testamento. Muitas pessoas não gostam que fala Velho. É no Antigo Testamento. E existe uma passagem na Bíblia Sagrada que fala que Abraão deu o dízimo. Porém, a Bíblia não fala sobre outras vezes que Abraão deu o dízimo. Fala só uma vez. Depois, quando Moisés faz o tabernáculo e Deus ordena que Moisés colocasse cada um na sua função. Inclusive, Moisés coloca a tribo de Levi para estar responsável pelo trabalho do templo. Então, Deus faz o seguinte. Deus faz com que onze tribos trabalhavam e tinham direito na terra. E uma tribo, a tribo de Levi, não tinha direito na terra. Os outros trabalhavam e enviavam o dízimo para os levitas. E a tribo de Levi, então, comia dos dízimos que eram enviados para eles. Em Malaquias 3.8.10, nós podemos entender que o dízimo no tempo da lei era obrigatório. E as pessoas poderiam receber maldições ou maldição se não desse o dízimo. Muitos pastores usam esse contexto de Malaquias para condenar os cristãos, dizendo que se o cristão não der o dízimo, ele não vai para o céu. Chamando muitos até de ladrão. Dizendo, olha, roubará o homem a Deus? Então, se você não der o dízimo, você é ladrão. E aí Apocalipse 22, verso 15, fala que ficarão de fora os ladrões. Eles usam esse texto para condenar os cristãos. Porém, o interessante é o seguinte. Quando Jesus está indo até a morte, Jesus estava na lei ainda, tá pessoal? Jesus estava cumprindo a lei de Moisés. Porque a morte de Jesus é que trouxe a graça. Então, na lei de Moisés, ainda Jesus cumprindo ela, Jesus quebrou alguns momentos da lei. Por exemplo, nos sábados, Jesus estava muitas vezes fazendo coisas. E era um cumprimento. O sábado era muito importante na lei. Se quebrasse um tio da lei, era quebrado todas as demais ordenanças. Então, Jesus muitas vezes falou sobre isso. Mas deixa eu mostrar para você um versículo em Mateus, capítulo 23, versículo 23, que você vai entender o que Jesus disse. Preste bem atenção. Jesus disse, olha, vocês são fariseus hipócritas. Vocês fazem tudo o que a lei está mandando fazer. Mas existem coisas na lei que é juízo, misericórdia e fé. Vocês não estão fazendo. Vocês devem sim fazer o que está na lei. Mas não podem deixar de fazer as outras coisas. Jesus está chamando os fariseus de hipócritas. Por que ele está chamando os fariseus de hipócritas? Porque os fariseus se firmavam nesse pensamento de que se eles dessem o dízimo, se eles ofertassem, se eles fizessem tais coisas, eles seriam salvos. Porém, muitas outras coisas eles não estavam fazendo. E Jesus disse, se você não fizer as outras coisas, não vai adiantar nada vocês viverem na lei aí. Não vai adiantar nada dar o dízimo, não vai adiantar nada fazer tal coisa, porque vocês não estão fazendo as demais. Simples assim entender esse versículo. Porém, depois da morte de Jesus na cruz, Atos 2 em diante, nós vamos ver os discípulos fazendo exatamente o contrário do que estava na lei. Os discípulos estavam doando as suas propriedades. Ou seja, vendia as propriedades, dividia o dinheiro e dava para aqueles que não tinham. Atos 2, 41, 42, 43, está falando sobre isso. Já não era mais um ato de obrigatoriedade, mas um ato de amor e gratidão, misericórdia pelo próximo. Porque os cristãos, em atos dos apóstolos, não viviam mais na lei de Moisés. E outro detalhe, o dízimo já existia antes da lei. Foi anexado à lei. Um detalhe interessante é que os discípulos agora, no Novo Testamento, em atos dos apóstolos, começam a viver uma vida de amor, de gratidão a Deus, de perseverança, fé e graça. Os discípulos agora começam a ajudar as pessoas que não tinham nada. Os discípulos agora começam a visitar os órfãos e as viúvas. Os discípulos agora tinham um outro sentimento, não um sentimento obrigatório, mas um sentimento de amor ao próximo. Segundo o Velho Testamento, as pessoas seriam condenadas se não dessem. No Novo Testamento, você agora já dá por amor. Outro detalhe interessante. Para onde vai o dízimo que você dá na igreja? O que a igreja faz com esse dízimo? Porque, na verdade, o dízimo era levado aos levitas e os levitas comiam o dízimo lá no templo. Eu te pergunto, existe algum levita comendo o dízimo que você leva à casa do tesouro? Como assim, pastor, a casa do tesouro? Porque no tempo passado existia o templo físico. Esse templo físico era onde se adorava a Deus e fazia sacrifícios. Hoje o templo somos nós. Então, se nós somos o templo, nós somos a igreja e reunidos somos uma igreja que vamos morar no céu, então a necessidade do dízimo é para nós, não para o tempo físico. Na verdade, o dinheiro é usado para a construção de tempos, pagamento de programas de rádio e TV, carros caríssimos para os pastores, gananciosos que nós vimos por aí, que nós conhecemos muitos deles. Inclusive, alguns deles agora, nesse período de quarentena, estava dizendo o seguinte, olha querido, envia o dízimo para a gente. Você que não deu dízimo, vai lá, bota no envelope, deposita na conta. Então, na verdade, queridos, o dízimo hoje não é usado para bem das almas, mas para bem próprio de muitas lideranças. Você me pergunta, pastor, é interessante dar o dízimo hoje para uma causa maior? É interessante, porque se você der hoje com amor, Deus não vai te condenar porque esse dízimo é da lei. Deus vai te abençoar porque você está tendo amor. Agora, o detalhe é que muitas pessoas dão o dízimo, mas não conseguem doar um alimento para quem está precisando do lado da tua casa. Se amparam no dízimo que dá, mas não tem amor nem misericórdia. Então, o que eu quero dizer para você, querido, é que dar o dízimo não é obrigatório hoje na graça, mas quando eu ajudo alguém, Deus me abençoa. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber, mas dar onde e para quem? Porque quando eu dou na igreja, no ministério e os pastores direcionam esse dinheiro para outros fins, não para as pessoas que necessitam, esse dinheiro está sendo mal direcionado. Então, quando eu estou vendo o ministério, como se funciona, para que esse dinheiro está sendo usado, é para uma conta de luz do membro, é para uma cesta básica do membro, é para alguém que está ali precisando, aí sim o dízimo é realmente importante. E você pode sim doar o dízimo, Deus não vai te condenar por dar o dízimo. Porém, se o membro da sua igreja não der o dízimo, você não pode condená-lo, porque você não tem base bíblica para condenar ele na graça. Na lei sim, você podia dizer para ele que ele iria para o inferno, mas na graça você não pode dizer, porque isso é uma questão de fé desse membro da sua igreja. Olha, pastor, isso é muito doido, você está falando isso aí, você vai fazer com que um monte de crente não vai dar dízimo mais. Epa! Eu costumo dizer que quem é servo fiel a Deus, quem tem fidelidade no coração, ajuda a obra, mas sabendo que esta obra se constitui em pessoas. A obra é pessoa. O reino de Deus é constituído por pessoas. E quem é que come? As pessoas. Quem é que precisa se alimentar? As pessoas. Quem é que se veste? As pessoas. Templo não veste. Templo não come. Templo não bebe. Quem bebe, come e veste são as pessoas. Os dízimos ou ofertas têm que ser direcionados para as pessoas. É exatamente o amor que vai fazer você doar aquilo que você não tem. Não a obrigatoriedade do dízimo e da oferta, mas sim o amor. Deus abençoe. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.